Boa tarde, indo para El Bolson, ficamos tantos dias lá em Barilote, aproveitamos tanto ontem, o tempo estava lindo, e hoje essa chuvinha, com essa neblina, mais uma paisagem incrível. Valeu a pena a nossa insistência lá em Barilote, esperar pelo tempo, porque ontem pudemos aproveitar, estava maravilhoso, e hoje já voltou a ficar bom. É, hoje o tempo está nubladíssimos, piscando, e vamos ver o que El Bolson tem para nos oferecer. Vamos lá, maridinho! Vamos lá! Uma acerração daquelas! Bom, se já estava branco, o branco ficou, né? Nada muda. Não, e o pior é que curvas atrás de curvas, aquelas curvonas... A curvona é tão grande que sumiu no GPS, não tem estrada. Ah, meu Deus! Não! Beluga está vivendo momentos intensos aqui na Argentina, e estamos com um problema, que é o quê, maridinho? A Beluga está demorando a ligar. Não está demorando a ligar, não, não está ligando, não é mesmo? Todo dia de manhã ela está com previa, se não quer ligar. Aí, temos que ver o que é isso, para não ficar na mão, porque a gente está ligando através da bateria da casa, mas é ruim, né? Boa tarde! Estou aqui tentando guardar a GoPro, deixando o bolso para esquentar. Chegamos ontem aqui em El Bolson, e estávamos procurando um camping. Fomos a... acho que uns três, né, Álvaro? A maioria foi casa. Não, então, fomos em quantos? Três? Três. Fomos em três campings, e todos estavam fechados. Na verdade, doze estavam fechados, e uma a gente achou... Ai, meu Deus. Uma a gente achou meio esquisito. Ui! E acabou, não sabendo se estava fechado ou não. E aquilo que a gente tem sempre batido na tecla, é que é para procurar as informações turísticas para saber qualquer coisa do tempo, das hospedagens, porque agora é no inverno, muitas não abrem, muitas não abrem. As principais atividades aqui da cidade são todas feitas no verão, em época que não é época de neve e chuva. É claro que... Apesar que aqui tem o cerro de esqui, mas a maioria não é para isso, né, todas as outras atividades. Então, a maioria, esses campos estão fechados. Acaba também que eles também acabam saindo daqui. Os donos dos campings acabam saindo nessa época, acabam indo para outro lugar, fugindo do frio. E tínhamos duas opções, mandamos uma mensagem para os dois. Mas ontem acabamos ficando na rua mesmo, porque já estava muito tarde. E estávamos também atrás de internet. E esses dois que funcionam, só estão funcionando mediante reserva prévia, né? Não é só chegar e sair entrando, tem coisas que tem disponibilidade. Verdade. A gente estava em busca de um campo para poder, principalmente, carregar as baterias. É. Depois de uma tomada. Estão bem descarregadas. Trabalhar um pouquinho. Mas aí, já chegamos em um lugar lindo, maravilhoso. E agora, depois do almoço, vamos fazer uma trilha. Estamos em um campinho lá, Cascada. Que lindo. Que lindo. Adoramos aqui. E estamos apreciando um pouco também do que ao redor tem a oferecer essa trilha. Que, inclusive, leva em um ponto turístico bem famoso daqui, né? Que é a cabeça até o índio. E aí, Fernando, o que nos espera? Um lamaçal daqueles, daqueles. Quem foi? Agora o cajoula é impaciente. O que foi? O que foi, coquinho? O coco está impaciente. Olha isso. Estou filmando aqui. Não, está difícil aqui. Filmar a gente escorregando e caindo? Ou ficando aqui preso com o pé atolado? Está muito horrível essa parte. Olha isso. Olha isso. Opa. Opa. Tem umas pedras mais, acho que tem mais lama do que pedra. Opa. Opa. Difícil. Está difícil. Opa. 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 Passei. Passou. Mas ainda não. Passei. Opa. 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 tem um outro caminho que nos leva a olhar a cabeça do índio pelo outro lado olhando no mapa tudo é perto né agora aqui caminhando é um zigue-zague na montanha que vai subindo que não tem fim só coquinho tá cortando caminho cachorro tá aqui ó pilhado não para não vamos Fernanda e aí vou puxar o coquinho para ele me levar aí ele vai cortando o caminho outro atrativo perto do camping é a cascada escondida e o Jardim Botânico eles são juntos e depois de ver a cabeça do índio viemos para cá e aí onde chegamos a cascada escondida bem no pé da queda e graças a Deus é um circuito então talvez o caminho da volta é mesmo pior do que o da Bruna e parece que sim não sei vamos amassar o que estava ali e aí e aí e aí e aí como voltamos por outro caminho a gente contorna um pouco a cachoeira aí vemos ela aqui de cima uma informação importante que o Jardim Botânico fica aqui ele fica aqui com a porta fechada e você entra para ir na trilha mas a gente é tão cansado hoje que não me pareceu assim tão maravilhoso então a gente está voltando lá para o camping porque já está tarde a gente só teve muitas coisas tarde né almoçamos tarde começamos a trilha tarde começamos o dia tarde na verdade e agora estamos voltando para tomar um banho comer um lanche para dar a dormir de vez em quando sabemos que é necessário pararmos no camping agora no inverno principalmente porque precisamos carregar o que baritinho as nossas energias melhor, a energia da Beluga, a nossa casa né e do carro também que o negócio está feio estava crítico todo dia de manhã tinha que fechar da casa que o carro já não queria nem ligar porque todo o resto do momento que a gente andava na estrada eu estava carregando as baterias da casa com alternador porque não faz sol né não é o suficiente nem para carregar nada esse solzinho hoje que graças a Deus está fazendo olha esse céu lindo maravilhoso e agora estamos no camping aqui em El Bolson chamado La Cascada Lido tem área de camping e tem alojamentos né com casinhas né e também uma área aqui inspirada no filme Hobbit então vamos mostrar vamos mostrar primeiro também a paisagem porque aqui é incrível primeiro que íamos só ficar uma noite mas eu falei ah vamos ficar mais porque esse lugar é muito incrível traz uma paz assim um contato com a natureza assim maravilhoso a gente está amando aqui Álvaro está aqui dentro das das casinhas não olha o formato da porta olha a casinha é a coisa mais lindinha gente ela fica assim meio que embutida na terra né é essa daqui é para quatro pessoas olha isso uma beliche e uma cama de casal uma cama de casal é bem aconchegante a gente tem uma mesinha esse tem uma amarecedor aqui elétrico dentro da porta é os outros ali tem uma lareira tem outro que é para casal e esse para quatro pessoas muito legal né muito incrível esse aqui e aqui aí você fica aqui de frente ó para essa paisagem incrível aqui é muito bonitinho aqui você vê aqui da sua janelinha a paisagem incrível vamos caminhar agora maridinho? vamos vamos caminhar estamos tendo a experiência de ficar com um monte de cachorro em volta aqui e o último está chegando e o último está chegando devagarinho todo mundo resolveu se juntar a gente né não está engraçado isso aqui cadê eles? que eu não estou nem vendo essas criaturas e tem ó e tem o último ali o velhinho tadinho vem para cá vem coco coco vem 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 Álvaro com um velhinho tem outra velhinho aqui tem uns três aqui vamos vamos como vocês viram aqui Tem muitas casinhas estilo Robbitts E tem mais uma Que vamos mostrar também Que ela é com cama de casal Não é isso? É só pra um casal e tem lareira Bem romântico Então vamos conhecer essa fofurinha Olha que lindeza Vai marido Primeiro vamos conhecer por aqui Pela sua janelinha Olha que lindo E agora Vamos lá maridinho Olha que Eu ali Tem um cheirinho bom De limpinho Lareira Bem aconchegante Muito aconchegante Olha que lindo Quem gostou desse camping Ou da casinha A gente vai deixar o contato deles aqui Porque nós amamos de verdade Desde a recepção Tudo Até a paisagem Tudo Aqui é fantástico Realmente Nós amamos muito esse lugar Se pudéssemos né Maridinho Acho que a gente ia ficar mais Ficar mais uns tempos aqui Mas temos que seguir viagem Não tem jeito Estamos aqui Além de carregar a casa Aprender essa vista Descansar um pouco Trabalhar um pouco Álvaro está Olha onde Álvaro está Olha onde Álvaro está Álvaro está Álvaro está fazendo aquilo lá em cima Maridinho Impressionante Beluga está imunda Mas aqui em cima Se a neve que faz a limpeza Está um brinco Tem quase sujando Só tem Só tem uma cagada de passarinho Aqui na placa solar Que eu vou limpar O resto Teto inteiro da Beluga Está um brinco Branquinho Será que a neve limpa? Teto inteiro da Beluga Um loco Vou desde nova Veja Até agora Es bald